Ô, cuzão, esse maluco virava o diabo, cuzão. Mano, você foi expulso alguma vez, fio? Como é só? Foi pra pegar uma porradaria. É mesmo, sai da mão? Mas de... Não, não, mas não expulso, quer dizer... Trolado mesmo, tipo, na escola? É, não, de alguém... De professor tirado pra fora da sala, o que você aprontou? Você é palhaço, né? Ah, várias coisas, mano. Várias, assim? Ficava fazendo em vitrínio, tá ligado? Imitando o Bob Esponja com a boca fechada, assim, ó. Mas, Pique, você não tinha limite, né? É, a professora tava... Não tinha, mano. A professora tava escrevendo assim, ó. Mas que letra feia, porra? Minte. Mas continuava assim, ó. Escrevendo. Aí eu olhava pra trás. Os moleque rindo pra caralho. Eu ria junto, né? Pra pegar no... O único Bobano tá rindo. Olha lá, o santo. Eu sabia que era eu. Eu ria junto. Aí ela... Nossa, meu, que educação, hein? Eu foda-se. Aí ela... Como é que é? Como é que é? Aí eu... Foi chique, meu. E os moleque riam e já ficava assim, ó. Vindo junto. Aí ela... Fala na minha cara. Na sua cara. Aí ela falava nesse naipe. Aí entrou uma... Acho que era coordenadora. Caton falou assim, ó. Isso é o desesperto com o professor, não sei o quê. E eu rindo com os moleque pra caralho. Quero vir fazer isso comigo. E ela andava bem assim, tá ligado? Aí eu... Fala na boca, corcunda. Isso não se faz. Isso é o problema, meu. Aqui dentro não possa ser nada. Mas lá fora, o bagulho vai ficar louco. Eu falei... Tá bom então, 15h33. Alandro. Pensa numa sala que foi lacrada. Sabe o que é sala lacrada? Não. Os caras fez duas turmas com a sala. Mentira. De uma turma só. Mas é o que a diretoria fez, mano. Mano, me explica o meu problema. O cara é preguiçoso. Olha o que os caras fez. Os caras foram lá, pegou Judas. Depois pegou Herodes. Depois tudo junto. Aí pegou Hades. Tá ligado? Foi pegando esses tipos assim. Foi pegando ali o... Só os bonzinhos. Dei Dara. Esse também pegou o Tihamadara. Foi pegando a Katsuki inteira. Pegou a Katsuki. Nossa. Mais um pessoal da rua B, da rua de baixo. Tá ligado? Mais um bolinho do Carandiru. E colocou na mesma sala. A minha reação, porque tipo assim, eu era perturbado. Mas não é o ponto dos moleques que eu conhecia. Da quebrada mesmo, tá ligado? A minha reação, mano. Tipo assim... Você ficou acuado, né? Eu fiquei acuado, viu? Eu. Logo eu. E a gente entrava, tipo, tomando a banca dessa que ela entrasse na sala de alá. Eu vou mandar na bagunça, no bagunça. Eu sou o líder. Eu tinha... Tipo, todo mundo era líder no bagunça. Tá ligado? Todo mundo era líder. E aí? Eu pus a cara. Todo mundo. Eita porra. E eu. Eita porra. Só? Aquele. Eita porra. Eu olhei pra lá. Mano, vai ficar até amanhã falando eita porra aqui. Porque eu era muito aluno. E as minas também não escapavam. Era só mina cabulosa. Só mina raiz. Só, mano. Tipo, eu juro por Deus, mano. Os caras pegam só repetente de uma sala e jogou naquela ali, tá ligado? Aí, lógico que vai dar isso, cara. É só um maluco arruaceiro, mano. Mano, eu juro que foi a pior sala que eu peguei em tipo de zoeiro. Porque, mano, parece que era filme, mano. Falei, mano. Não é preciso que os caras matriculou todo mundo. A diretoria conhece as peças e colocou tudo na mesma sala. Vai dar o quê, carai? Mano, falar pro seu também... Vai lá, tem que colocar um policial pra dar aula, carai. Um cara com oitado. Um policial pra dar aula é foda. A cara é boa, cara. Será que foi mal? Foi só? É, batatinha frita. Põe um cara mexendo de round six em cada sala. A ciência! Aí ele liga o laser assim, na testa do moleque. Posso terminar? Ele fala, ó, claro. Deve? Deve. Devemos! Tá escrevendo, não? Ah, pessoal, não peguei o comecinho. Não pegou o comecinho, mas eu lembro. Pera aí, porra, as colecas... Não, bagulho. Por isso que eu falo que eu sou a favor, sabe do quê? Do quê? De acabar com as escolas. Por quê, mano? Do nada vai acabar com as escolas, velho. É só pra pegar um cortezinho ali. Um cortezinho. Entendeu? Tá bom. Tentar me cancelar. Beleza, então. Então, fim das escolas. Eu sou professor, meu parceiro. Eu sou professor de beatbox. Então, fim das escolas. Gostou? Hashtag, hashtag. Hashtag fim das escolas. Boa. Nossa, mano. Não sou uma hashtag, velho. Fim das escolas. Sacanagem. Hashtag fim das escolas de habilitação. A palavra-chave de hoje. Acabei de postar a foto lá no Instagram da mesma fita. Tá valendo dois piques de 50 reais. Entra no Instagram da mesma fita, valendo dois piques de 50. Hashtag fim das escolas. Comenta na última foto que eu postei. Ai, deixa eu te marcar. Cara, a gente segue fim das escolas. Gostei, mano. Mano, gostei demais, velho. É o cancelamento da porra, hein, velho. Não, mas foda-se. Ah, tá suave, então. Foda-se. Foda-se. Qualquer coisa eu falo que a culpa foi sua. Não, e fala depois... E aí você fala que a culpa foi minha. Aí fica... Não, qualquer coisa é só jogar pra mim que eu jogo pra você e fica por isso aí até o pessoal esquecer. O bagulho que é errado que a tia faz, tá ali a cachorra. Ah. A tia lá da merenda lá, sabe o que ela fazia? O que ela fazia? Ela escondia a massa no bolso. Mentira. Juro por Deus, mano. Ela escondia a massa no bolso? Tá aí, a massa no bolso. Ou ela amassou, ou ela é a cachumba. Ela escondia, você viu? Mas ficava um volume. Você tá acusando ela de um bagulho muito sério? Qual que era? Qual que é a tia, então, já que você sabe? Qual que é a tia? Ué, eu não falei qual que é a tia? Ah, você nem sabe qual que é, meu parceiro. Então, mas você tá acusando. Nunca vou dizer, nunca. Ah, então beleza, então pode acusar.